Vai lá, hackei a parada aí, mano Beleza, então Boa, jovem Missão concluída, mouse XP Agora temos que sair da bagaça aqui A bala tá comendo, velho E agora, meu irmão? Mete uma granada lá Matou, velho E aí, mais alguém? Cadê meus bruxos, velho? Oh, recém chegaram ali, mano Caralho, lá em cima, velho Esse osso sai daqui Mas vamos tentar lá, Rambo Tem que pegar aquele demônio lá em cima, velho Ah, mas se tu tiver aí, eu vou te pegar E agora Aqui, ó No nocaute Para economizar munição Tem mais alguém aí? É questão de segundos Até eles chegarem na gente O que vamos fazer? Vem, meu irmão, vem Ali, ó Chupa Chupa Ó, tô bem louco Deixa meus bruxos aí Ih, a torre tona aqui É animal, velho A pena que eu não alcanço aquela lá Mais algum? Tá, vamos sair daqui Que Aqui já é Elvis Vamos lá ajudar o homem abatido Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho Tá a caminho pra ajudar o cara aí, velho Boa, mano Eu quero saber o seguinte Vamos eliminar esses últimos ali E vamos ver o que nós vamos fazer, velho Vamos ver, tem um caboclo aqui, né Aham Ali, ó Toma Vacilão E o outro? Aqui Tá Meio que limpam a mania Ah não, apareceu mais um, hein Morre, Josney Tem uma parada aqui dentro que eu quero ver agora Pera aí Aqui, ó Dicumento Vamos pegar o dicumento Vamos ver o dicumento Gravação Toca out Tinha que meu chefe de estação em Buenos Aires recebeu as datas de partida daqueles Manivos Quero ouvir os resultados impressionantes de todo o nosso trabalho de inteligência Zero Nadinha Meu contato do catélico Me disse que os submersíveis estão sem problemas Exceto por alguns tripulantes desidratados Ou aquele gordo maldito do chefe de estação sentou nas informações Ou os malditos brasileiros deixaram os barcos passar Sabe, seria pedir muito que alguém no nosso governo celebra-se que lealdade é uma via de duas mãos Quer dizer, por que diabos eu tô correndo esses riscos E pra completar, eu ajudei a contrabandear 200... Fala muito, velho Eu fui nos Estados Unidos e fui muito bem pago pra isso Que merda Eu sou corrupto? Ou tô só fazendo o meu trabalho? Show Valeu, irmão Me digiu Tá, vamos achar outras missões aqui então, vamos ver Desafio social Desafio solo Desafio da comunidade Pera aí que aqui tem um Big Night Equipamentos Tá, não, não quero mexer agora Mapa tático, lobby Mapa tático, eu quero missões É isso aí mesmo Aqui aproxima o mapa Diminui o mapa Ah, boa, velho Ox diz as missões, isso Concluída Concluída, concluída, concluída Tá, e onde é que tem não concluída, meu irmão? Olha, velho Mapa grande pra caralho Tá, vamos marcar isso aqui Vamos, vamos, vamos Em San Mateo Dificuldade, parece pesada Tá, tá, tá Caixas de ar, não é lá Visão geral do cartel Ok, é, é muita informação, velho Já falei isso, né Beleza Vamos lá, vamos, vamos no tiroteio O que temos aqui Marcar os suprimentos Marga aí Beleza Bom, bora galera Vamos lá, vamos pegar um carro e vambora Chegou a galera já Não tem buzina Bora time Tem uma ideia sim Mata todo mundo UTA PORRA Dá pra dirigir certo essa bagaça Fica esperto aí galera UTA Ih, mas esse jipão tá ruim de segurar E vamos aí, né Explorando o mapa aí Que vocês viram que é enorme Outras coisas pra fazer Como a gente gosta Esse fim de final de semana aí Principalmente Agora vai ter bastante gameplay comentada Galera De altos jogos aí Que nós vamos fazer Os mais variados Tentando dar uma upada aí No Red Dead No GTA Jogando uns codezinhos Maroto Forzinha Esse pá Até um Wolfstein aí De dois que chegou Não, não Acho que é o Wolfstein Se eu não tô viajando Chegou no Game Pass hoje Aí tá Tem que baixar hoje à noite Esse pá A partir de amanhã De noite Sexta-feira Sextou Começa Maratona de gameplay No canal aí Que esperto Que vai ter muito vídeo comentado E muita zoeira aí Pra galera Enquanto isso Vão dando uma banda Aqui nesse mapinha da Bolívia Cara assim, ó Eu acho ele bonito Mas podia ser mais bonito Né Pra Ubisoft Opa, o que que é essa parada aí Um boi de gasolina Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Fogo Vai irmão Tomar esse combo de gasolina Agora Bora Vamos tomar esse caminhão Caralho Então pega bonito Isso aí Passa fogo geral galera Vai time Ua Vou soltar fora Vou soltar fora Nenhum ovo presente Conseguimos Tá aí O que eu tenho que fazer Tudo bem Quero ver se tem suplementos no caminhão Cuidado com o barulho Eles estão desconfiando de alto Tá peraí Preciso destruir ele É isso O que eu tô fazendo Vamos ver se eu destruí Já vamos descobrir Sai daí bruxo Sai daí bruxo É mais um Sai seus mané Acho que não é destruir Deixa eu dar um Um look Que gui Tá mas e aí Toma mais um Não tem mais granada Ah mas não entendi Irmão agora Bom Vamos arrumar outro carro Bom galera Por enquanto Tô ficando por aqui Na sequência de volta Pra ver qual é que é Essa parada aí Beleza Um abraço a todos E até a próxima Valeu Um abraço a todos Tchau